Eu sei, tu nunca me deixou, eu sei, eu sempre sei daqui comigo Tentando o meu coração do que não é teu e eu sei Que tantas pessoas dizem, eu sempre amo a minha mente Tentando o meu coração que eu sou teu Ei, pai, eu lembro pra você me lembro bem Mas eu sou esse você que eu não tenho Eu só estou sozinha e sem ninguém Sou o tempo que eu Mesmo que eu sozinha não desanimei Pois sabia que me daria de medo Se você me oferecer Me daria tua mão Eu sei, tu nunca me deixou, eu sei, eu sempre sei daqui comigo E não é teu e eu sei Que tantas pessoas dizem, eu sempre amo a minha mente Tentando o meu coração que eu sou teu E não é teu e eu sei, tu nunca me deixou, eu sei, eu sempre sei daqui comigo Tentando o meu coração que eu sou teu E eu sei que todas as noites subem Lugar na minha mente Com o meu coração E eu sou Deus 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 Eu sei que todas as noites subem Lugar na minha mente Com o meu coração E eu sou Deus